Já ouviu falar do filme A Garota de Miller? Este drama de 2024 promete te prender do começo ao fim com uma história intensa e cheia de reviravoltas. Quer saber o que acontece quando uma aluna brilhante e solitária se envolve em uma complexa relação com seu professor de literatura? Descubra os segredos por trás desse filme imperdível. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais análises incríveis. Cairo, uma estudante do ensino médio, mora sozinha em uma pequena cidade. Entre seus amigos mais próximos está Jonathan Miller, seu professor de literatura. Eles desenvolvem uma relação complexa e contraditória. Cairo, uma jovem cujos pais advogados estão sempre ausentes, vive em uma grande casa no Tennessee, onde escreve para escapar da solidão. Usando saia curta e meias altas, ela atravessa a floresta para chegar à escola. Lá, conhece Jonathan Miller, o professor de sua turma, muito mais velho que ela, que desistiu do sonho de ser escritor para ensinar. Apesar da diferença de idade, Cairo o vê quase como um pai, mas também o admira secretamente, escolhendo sua aula de propósito. Cairo chega cedo à aula um dia e Jonathan, surpreso, pede que ela comece a revisar a lista de leitura do semestre. Ele fica impressionado quando ela diz já estar familiarizada com os doze livros que serão discutidos. Durante a conversa, Winnie, uma amiga de Cairo, que está repetindo a aula de Jonathan, aparece e elas planejam comer algo mais tarde. A curiosidade toma conta de Jonathan após a saída delas, e ele começa a olhar os livros na mesa de Cairo. Enquanto lê, seu amigo Boris aparece, pega um dos livros e, brincando, lê em voz alta as partes mais ousadas. Jonathan tenta fazê-lo parar, mas Boris continua, especialmente intrigado por um livro que o próprio Jonathan escreveu. Jonathan fica surpreso ao descobrir que Cairo possui seu livro. Em casa, sua esposa Beatrice está ocupada no trabalho e ele tenta falar com ela, mas logo percebe que ela está ocupada demais. Ele a chama para falar sobre a descoberta de que uma aluna estava lendo seu livro, mas a conversa é interrompida por uma ligação da colega de trabalho de Beatrice, Amy. Após a interrupção, Jonathan sussurra palavras carinhosas para Beatrice, e eles compartilham uma bebida e se aproximam. Justo quando estavam prestes a se tornar mais íntimos, Amy liga novamente, deixando Jonathan frustrado. No dia seguinte à sua tentativa frustrada com a esposa, Jonathan confidencia a Boris sobre o final de semana, que não foi lá essas coisas. Boris, é claro, não perde a chance de tirar um sarro da situação. No meio do papo, avistam Cairo saindo da mata, e apesar dos recentes desapontamentos, Jonathan não consegue evitar de admirá-la enquanto ela se aproxima. Ao chegar perto, Cairo tira os fones de ouvido para cumprimentá-los, e responde com bom humor à pergunta sobre não ter medo de andar sozinha pela mata. Ela afirma ser a criatura mais assustadora dali, arrancando risadas de Jonathan. Enquanto isso, Winnie usa suas artimanhas de sempre para chamar a atenção de Boris, derrubando acidentalmente seus pertences. Boris, percebendo a intenção, se aproxima para oferecer ajuda, mas fica claro que Winnie está interessada em algo mais pessoal. Já na casa de Cairo, ela e Winnie estão no quarto, conversando sobre a ansiedade de Cairo em relação a uma pergunta na inscrição da faculdade sobre sua maior conquista. Winnie sugere diversas opções, mas todas parecem banais demais. É então que Winnie tem uma ideia, digamos inusitada, que envolve impressionar os professores com uma redação sobre uma experiência especial. Cairo fica surpresa, especialmente pela diferença de idade entre ela e os professores. Mas Winnie, com seu jeito persuasivo, insiste que é uma estratégia válida, e até sugere Jonathan, com seu jeito gentil, como o professor ideal para Cairo interagir. A insinuação de Winnie deixa Cairo cada vez mais curiosa sobre intimidade. Winnie afirma ter notado um interesse especial de Jonathan por Cairo, o que a deixa animada e tímida ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, a curiosidade de Cairo só aumenta e ela passa a fantasiar sobre Jonathan durante as aulas. Um dia, Jonathan a surpreende ao pedir que ela o encontre em sua sala após a aula. Jonathan também convidou Boris para jantar com sua esposa. Boris aceitou com entusiasmo e saiu dançando, enquanto Jonathan tentava imitar seus passos. Foi nesse momento que Cairo entrou na sala. Os dois riem e começam a conversar sobre Winnie, com Jonathan elogiando a amizade delas. A conversa então se volta para a situação de moradia de Cairo. A conversa fluiu para Winnie. Com Jonathan elogiando a amizade das duas e depois para a situação de moradia de Cairo. Sentados, Cairo e Jonathan mergulharam no ensaio que ela havia escrito. Jonathan ficou tão impressionado com a escrita de Cairo que memorizou o texto, deixando-a lisonjeada e satisfeita com a atenção dele. Jonathan sugeriu que Cairo escrevesse um novo conto, dessa vez incorporando seu autor favorito na narrativa. Ele até ofereceu dispensá-la do exame de meio de semestre se ela completasse essa tarefa. Jonathan deu a Cairo um tema específico, que ela aceitou com entusiasmo. Durante a conversa, Cairo mencionou que havia lido um livro escrito por Jonathan e compartilhou sua apreciação pela obra, citando trechos. Jonathan ficou emocionado, percebendo que seu trabalho havia ressoado com ela e propôs que se encontrassem no fim de semana para discutir mais sobre o conto. Mais tarde, durante um jantar em um bar, Winnie veio atender Jonathan e Beatrice. Após Winnie sair, Beatrice perguntou se ela era a aluna que Jonathan havia mencionado antes. Jonathan negou, mas ficou claro que Beatrice sentia ciúmes. Beatrice criticou abertamente Jonathan, minando suas ambições e o menosprezando na presença de Boris. No fim de semana, Cairo foi ao local combinado procurando por Jonathan. Ele apareceu de repente, sussurrando enquanto se sentava ao lado dela para conversar. Jonathan compartilhou que ambos vinham aprimorando suas habilidades literárias enquanto ouviam um homem chamado Elliot recitando poesias nas proximidades. Cairo observou Jonathan de forma dissimulada, cativada por seu foco na performance. Após discutirem a recitação de Elliot, eles compartilharam um cigarro com Cairo oferecendo um a Jonathan, que aceitou sem hesitar. No dia seguinte, Cairo apareceu com uma roupa chamativa, trazendo café para Boris e Jonathan. Boris questionou a escolha de roupa dela, mas Cairo mudou o foco para Jonathan, sentando-se perto dele. O vínculo crescente entre eles era evidente através de suas brincadeiras e cigarros compartilhados. A caminho da aula, Jonathan recebeu uma mensagem de sua esposa, propondo uma viagem de fim de semana, o que o deixou animado, especialmente com a sugestão divertida que ela incluíra sobre turnos. Após a aula, Cairo procurou rapidamente Jonathan para falar sobre seu conto. Jonathan, com pressa e ansioso para se encontrar com sua esposa, aprovou o trabalho de Cairo antes de sair. Na sala de aula, Winnie estava se divertindo perto da mesa de Jonathan, quando Boris entrou procurando por ele. Em vez de informar Boris sobre o paradeiro de Jonathan, Winnie flertou com ele, provocando-o ao colocar o celular de Boris em seu decote. Ao mesmo tempo, os planos de viagem de Jonathan foram constantemente adiados devido às contínuas ligações de Amy para Beatrice. Jonathan recebeu uma ligação de Cairo pelo telefone que estava em sua bolsa. Ela explicou que seu telefone havia acabado por engano na bolsa dele. Eles conversaram brevemente, com a esposa de Jonathan também na linha, chateada com os planos de fim de semana arruinados. Jonathan ofereceu devolver o telefone de Cairo, reconhecendo o aviso de Cairo sobre a iminente tempestade. Jonathan partiu, mas foi pego por uma súbita chuva forte. Ele chegou para encontrar Cairo saindo com um vestido provocante no meio da chuva. Seus olhares se encontraram e, tomados pela emoção, compartilharam um abraço e beijo apaixonado na chuva, deixando-os atordoados. Após esse intenso encontro, Cairo entregou a Jonathan seu exame de meio de semestre, trazendo-o de volta à realidade. Os olhares se encontraram e, tomados pela emoção, compartilharam um abraço e beijo apaixonado na chuva, deixando-os atordoados. Após esse intenso encontro, Cairo entregou a Jonathan seu exame de meio de semestre, trazendo-o de volta à realidade. Sentindo-se distraído pela presença de Cairo, Jonathan se retirou para uma pequena casa fora de sua residência principal, em busca de solidão. Imediatamente, ele imprimiu o conto completo de Cairo e mergulhou em suas páginas, cativado pela narrativa madura e envolvente. À medida que a trama atingia seu clímax, a imaginação de Jonathan correu solta com imagens de Cairo na cena crucial, alimentando seu desejo. Tomado pela excitação, ele rapidamente se envolveu em uma fantasia lúdica. Enquanto isso, o Sr. Murphy navegava em sua jornada com a aceitação pesada de alguém que enfrentava seu fim, traçando paralelos com os momentos finais de Dylan Thomas antes de entrar no White Horse Tavern. Quando saudada com um simples olá, os pensamentos de Alice voltaram-se para a vulnerabilidade de um cordeiro ao abate, uma noção que parecia excitá-la. Sua presença era uma mistura de tédio e antecipação, seu olhar fixo nela com uma intensidade predatória. Ao fazer seu movimento, Alice experimentou uma sensação avassaladora, sentindo a presença dele intimamente contra ela. Em uma série de movimentos, a barreira de seu vestido foi superada, levando a um momento de intensa conexão física, marcado por uma cicatriz metafórica que sugeria feridas profundas e incuráveis e desejos proibidos, semelhantes à maçã da serpente. A narrativa tece uma complexa trama de luxúria, antecipação e profundidade metafórica, explorando temas de desejo, consequência e a condição humana. No dia seguinte, Cairo chegou cheia de entusiasmo, vestindo um vestido projetado para encantar ainda mais Jonathan. No entanto, ao chegar, ela notou uma mudança no comportamento de Jonathan. Ele entrou na sala sem reconhecê-la como antes, deixando Cairo preocupada. Ela perguntou se estava tudo bem, e Jonathan revelou seu descontentamento com as ações de Cairo. Embora ele admirasse sua escrita, desaprovava sua natureza explícita, considerando-a inadequada. Cairo tentou justificar que seu trabalho era um reflexo da dinâmica entre ela e Jonathan, mas ele permaneceu impassível, rejeitando firmemente tanto seus esforços criativos quanto sua conexão pessoal. Cairo buscou entender os verdadeiros sentimentos de Jonathan, mas ele criticou duramente seu trabalho e expressou arrependimento por ter confiado nela. Isso levou Cairo a responder com fúria, acusando Jonathan de inveja por não conseguir alcançar o que ela havia conquistado. Ela rotulou os escritos de Jonathan como monótonos e sem inspiração. Ainda assim, Jonathan manteve que o relacionamento deles deveria permanecer estritamente profissional, como professor e aluna, o que só aumentou a raiva de Cairo. Ela o desafiou a reprová-la no próximo exame de meio de semestre. Enfurecida e de coração partido, Cairo voltou para casa em busca de consolo no álcool e na companhia de sua amiga Winnie, lamentando a traição percebida de Jonathan. Enquanto isso, Jonathan, mergulhado no desespero, também recorreu à bebida. Beatrice, sua esposa, notou seu estado perturbado e perguntou sobre a causa. Inicialmente hesitante, Jonathan finalmente confessou que o problema envolvia uma de suas alunas, revelando o tumulto pessoal que enfrentava. Ele compartilhou sua decepção com um conto que havia recebido, citando seu conteúdo inadequado. Sua esposa, intrigada com o conteúdo, o instigou a lê-lo em voz alta. Durante a leitura da parte mais intensa do conto, Beatrice se sentiu excitada e iniciou um abraço apaixonado com ele. No entanto, o momento foi abruptamente interrompido pela entrada inesperada de Boris, deixando Jonathan sem escolha a não ser se desculpar. Em outra cena, Cairo expressou suas frustrações a Winnie, convencida de que a desaprovação de Jonathan era fingida. Winnie, tentando chamar a atenção de Boris, não conseguiu atrair seu interesse. Observando isso, Cairo decidiu intensificar a situação, compartilhando um momento íntimo com Winnie e capturando-o em fotos destinadas a atrair a atenção de Boris. Após isso, uma ligação do escritório do diretor transmitiu rumores de um incidente envolvendo Jonathan e Cairo, que ele negou firmemente para sua esposa. Beatrice o alertou sobre as possíveis repercussões para sua carreira e casamento, caso essas alegações se provassem verdadeiras. Cairo tentou justificar que seu trabalho era um reflexo da dinâmica entre ela e Jonathan, mas ele permaneceu impassível, rejeitando firmemente tanto seus esforços criativos quanto sua conexão pessoal. Cairo buscou entender os verdadeiros sentimentos de Jonathan, mas ele criticou duramente seu trabalho e expressou arrependimento por ter confiado nela. Isso levou Cairo a responder com fúria, acusando Jonathan de inveja por não conseguir alcançar o que ela havia conquistado. Ela rotulou os escritos de Jonathan como monótonos e sem inspiração. Em outra cena, Cairo expressou suas frustrações a Winnie, convencida de que a desaprovação de Jonathan era fingida. Winnie, tentando chamar a atenção de Boris, não conseguiu atrair seu interesse. Observando isso, Cairo decidiu intensificar a situação, compartilhando um momento íntimo com Winnie e capturando-o em fotos destinadas a atrair a atenção de Boris. Após isso, uma ligação do escritório do diretor transmitiu rumores de um incidente envolvendo Jonathan e Cairo, que ele negou firmemente para sua esposa. Beatrice o alertou sobre as possíveis repercussões para sua carreira e casamento, caso essas alegações se provassem verdadeiras. Cairo tentou justificar que seu trabalho era um reflexo da dinâmica entre ela e Jonathan, mas ele permaneceu impassível, rejeitando firmemente tanto seus esforços criativos quanto sua conexão pessoal. Cairo buscou entender os verdadeiros sentimentos de Jonathan, mas ele criticou duramente seu trabalho e expressou arrependimento por ter confiado nela. Isso levou Cairo a responder com fúria, acusando Jonathan de inveja por não conseguir alcançar o que ela havia conquistado. Ela rotulou os escritos de Jonathan como monótonos e sem inspiração. A narrativa então avança para o dia seguinte, com Cairo ausente da aula devido a uma reunião no escritório do diretor, enquanto a melancolia de Winnie era evidente, pairando após a aula com o coração pesado. Jonathan falou com lágrimas nos olhos sobre a importância de Cairo para ele, mas permaneceu distante, desconsiderando as tentativas dela de fazê-lo sentir culpa. Mais tarde, o vice-diretor chamou ambos para uma reunião para discutir o incidente. Cairo compartilhou a história completa e quando chegou a vez de Jonathan, ele parecia nervoso e culpado. Joyce, notando a consistência do relato de Cairo, decidiu suspender Jonathan. Ao sair do escritório, Boris expressou sua decepção e o advertiu sobre a importância de entender seus limites para evitar mais problemas, antes de deixá-lo sozinho. Ao retornar para casa, Jonathan informou Beatrice sobre sua suspensão. Ela o questionou sobre os detalhes, mas Jonathan omitiu a verdade, dizendo apenas que havia favorecido Cairo de certas maneiras, o que Beatrice achou duvidoso. Sua contínua insistência eventualmente levou Jonathan a um ponto onde ele não pôde negar seus sentimentos por Cairo. Essa revelação desencadeou uma discussão acalorada, com ambos expondo queixas e insultos, trazendo à tona suas frustrações. Beatrice, determinada, contemplou o divórcio enquanto saía. Enquanto isso, Winnie confrontou Cairo sobre as repercussões para Jonathan. Cairo, imperturbável, gabou-se de que causar a queda de Jonathan era sua maior conquista, incluindo isso em sua redação para a faculdade como um símbolo de vingança por tê-la subestimado. A redação de Cairo sugeria ominosamente o futuro de Jonathan em seu casamento, carreira e na relação deles, marcando um fim reflexivo para uma história de consequências e revelações. No filme Cairo Sweet, interpretada por Jenna Ortega, é uma jovem estudante do ensino médio que enfrenta a solidão ao viver sozinha em Tennessee. Ela usa a escrita como uma maneira de lidar com seus sentimentos de isolamento, criando um mundo próprio através das palavras. No entanto, sua vida muda quando ela desenvolve sentimentos complexos por seu professor de inglês, Jonathan Albert Miller, papel desempenhado por Martin Freeman. Jonathan, por sua vez, é um professor dedicado, mas conflituoso, que enfrenta dilemas éticos devido aos seus sentimentos por Cairo, enquanto é casado com Beatrice June Harper, interpretada por Dagmara Domíntic. Beatrice é uma mulher focada em sua carreira e que começa a suspeitar do relacionamento entre seu marido e Cairo, sentindo-se negligenciada. Além disso, Cairo conta com o apoio de sua amiga Winnie Black, interpretada por Gideon Adlon, uma figura persuasiva e coquete que também é aluna de Jonathan. Enquanto isso, Boris Fillmore, interpretado por Bashir Salahuddin, é o amigo brincalhão de Jonathan, consciente da influência que Cairo exerce sobre ele. Por fim, Joyce Manor, interpretada por Christine Adams, é provavelmente um personagem secundário, cujo papel pode estar relacionado ao ambiente escolar ou social, embora detalhes específicos sobre sua contribuição para a trama possam não estar disponíveis. Esses personagens contribuem para a complexidade da narrativa do filme, cada um trazendo sua própria dinâmica e influência para as interações entre eles. A interpretação dos talentosos atores dá vida a esses personagens, enriquecendo a experiência cinematográfica. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto